Evangelho, Oração, Santo e Salmo do dia 26 de julho Sejam bem-vindos ao canal Orações Diárias Que Deus Pai Todo-Poderoso e Maria Santíssima vos abençoem agora e para sempre. Amém. Diariamente oramos por todos os nossos inscritos. Oração do dia Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram para retomarem o bom caminho, dai a todos os que professam a fé, rejeitar o que não convém ao cristão, e abraçar tudo o que é digno desse nome, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santos do dia 26 de julho Santos Joaquim e Ana Paz de Nossa Senhora Oração Senhora Sanitana, fostes chamada por Deus a colaborar na salvação do mundo, seguindo os caminhos da providência divina, recebeste São Joaquim por esposo. Deste vosso matrimônio, vivido em santidade, nasceu Maria Santíssima, que seria a Mãe de Jesus Cristo. Alcançai-nos a alegria de viver fielmente na igreja de Cristo, guiados sempre pelo Espírito Santo, para que um dia, após as alegrias e sofrimentos desta vida, mereçamos também nós chegar à casa do Pai, por Cristo nosso Senhor. Amém. Salmo 132 Palavra da Salvação Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para sempre. Amém. Fique conosco em oração, deixando seu like e se inscrevendo em nosso canal. Que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém.